Raga dirogan satatana shaktam ashe shakaya prashtan ashe shan ao tsukya moha ratidan chagana yopurva vaidhyaya namo stuttas mai shri grupyo namaha hariyom Chegamos ao verso 3 do sutra stana do Ashtanga Hidai. Ele é algo do gênero. Brahma smrituaj ayushu vedam prajapatim adigrahat so ashinota sahash raksham so triputradikam unim te agnivechadikam stetu pritaktantran itenire Bom, a aula que eu tive de sânscrito com o meu professor essa semana foi um terror. Lá no Kerala está assim ainda com a inundação. A gente não conseguiu ver a pronúncia tão certinho. Mas ele, vou, segunda vez. Brahma smrituajushu vedam prajapatim adigrahat so shinotao sahash raksham so triputradikam unim te agnivechadikam stetu pritaktantran itenire Essa pronúncia já foi mais satisfatória. Eu me lembro que quando a gente estava tendo a primeira aula e ele lia isso eu ficava assim, cara, quando é que eu vou conseguir pronunciar isso direito? Então, é só pra mostrar pra vocês que da mesma forma como vocês estão aprendendo o sânscrito aí e tá parecendo um negócio desafiador A boa notícia é que o tempo melhora Mantenha a fé no propósito Certo? Então, quais são as palavras que são importantes nesse verso? Tem vários nomes de pessoas ali Um deles é Brahma Outro deles é Pratyapatim Pratyapatim no caso Outro deles é Ashwini Outro deles é Indra, que aparece como Sahasraksham Outro é o Atri O filho de Atri E o outro é o Agnivecha E etc Então, esse é chamado do advento do Ayurveda pelo Sanjaya E tem alguns comentários aqui que eu acho que é importante ressaltar A tradução aqui que o Sanjaya colocou é colocou como o Brahma ele juntou Ok? Recollected em português não é um termo que tem uma tradução muito fácil mas o ponto é o Ayurveda não foi criado ele foi escutado ele foi percebido a partir de um estado meditativo Ok? E esse estado meditativo ele continua aberto às outras pessoas ele não foi só o Brahma como uma figura mitológica Brahma é uma função e no momento onde você tem esse estado de frequência não é muito fácil estar lá mas supõe o Ayurveda ele é uma coisa ainda disponível para download na nuvem como a gente já conversou num outro momento essa ideia do Brahma está fazendo com que o Ayurveda seja percebido num nível conceitual puro ele ainda não tem nenhuma aplicação muito evidente depois disso ele é transmitido por Prajapati que faz com que você saia do nível do design do nível do conceito para o nível do design Ok? Então é o segundo nível onde você já tem o intuito de criação se vocês quiserem estudar tem lá na minha série do Devatas o Prajapati também do Nakshatra Devatas e o Prajapati tem esse ato de criar o mundo Ok? Então ele já está saindo de um conceito que é o do Brahma ele já está fazendo uma atividade de criação de um projeto Ok? Depois disso vem os Aschuinis que é uma noção de que você já tem o conceito do Prajapati o conceito do Brahma você já tem o desenho do Prajapati e você vem para a aplicação disso essa aplicação ela é uma aplicação que tem uma capacidade maior de se tornar evidente é como se você pegasse aquele projeto que o Prajapati criou e o Aschuinis está começando a operar e tem muito essa característica cirurgião ali Ok? Aí depois disso vem o Indra que no caso aqui se chama Sahasra que são um milhão de olhos mas esse olhos a aula do Urandas foi espetacular assim essas aulas de sânscrito para entender essas nuances porque que apareceu o nome Sahasrakshan e não o nome Indra aqui esse ponto é muito importante é porque todo lugar que existe a capacidade de ter um ponto de conexão como se por exemplo você tem um computador aí e você está assistindo essa aula pelo Zoom e outra pessoa está num outro computador num outro Zoom todos esses pontos de acesso a ideia do Indra é que eles fazem com que esses pontos de acesso virem uma internet essa foi a explicação do Urandasso porque que está usado esse nome de Sahasrakshan é que ele consegue fazer com que o que o Aschuinis de alguma forma operou assim fez aquilo existir isso consiga ser interconectado de uma maneira funcional e de uma maneira que a internet hoje em dia é um bom exemplo desse conceito de várias portas de conexão gerando um elemento que não adianta você ter só o teu computador parado na tua frente como internet porque ela não vai servir para nada ela funciona na medida em que a tenda toda é levantada ao mesmo tempo e aí você consegue ter esse efeito de rede que é o aspecto importante desse conceito do Sahasrakshan ok do Indra como sendo a nossa capacidade de entender o Ayurveda de uma forma interligada atenção para esse ponto o Ayurveda já foi ensinado para Atri para Agni Vesha etc como algo interligado não foi ensinado como uma coisa que você primeiro aprendeu isso e depois você aprendeu aquilo e depois você aprendeu aquilo outro sempre foi ensinado tipo a gente está falando de Agni aqui agora mas o Agni também está relacionado a Odis também está relacionado a Prana também está relacionado a Ama etc você tem uma necessidade desde o início de ensinar e aprender o Ayurveda de uma maneira holística de uma maneira abrangente de uma maneira matricial de uma maneira onde o ponto deve ser entendido como ponto e ele também deve ser entendido como rede então você tem a capacidade de estudar só o Agni no Ayurveda mas você sempre deve entender o Agni relacionado ao contexto como um todo você sempre tem a capacidade de estudar só o Vata mas você tem que estudar o Vata relacionado ao todo para qualquer conceito então esse conceito do Sahasra é que já chegou no nível mais humano do Atri Putra dos Rishis que viviam assim só no estado meditativo e com compaixão dos seres ali já ele chegou de uma maneira abrangente e de uma maneira onde você precisa ter uma cabeça flexível para estar aprendendo um pouco de Ayurveda aqui para estar aprendendo um pouco de Ayurveda ali e ao longo do tempo você ir ganhando maturidade nisso aí chegou ao Agni Vesha e depois ele foi separado em diferentes tantras que é a parte do Tenerê Tantrani Pritak o Pritak é que ele foi separado atenção quando chegou para a cabeça humana o Ayurveda precisou ser minimamente separado em Angas por isso que se chama Ashtanga Hidaya certo porque tem diferentes ramos que precisaram ser minimamente separados como quatro ou oito cadeiras de uma mesa etc de uma cadeira para que você conseguisse falar olha isso é uma parte do Ayurveda isso é uma parte do Ayurveda então se você quer estudar sobre por exemplo obstetrícia a parte do cuidado da saúde da mulher e da criança isso é um ramo isso é um Anga do Ayurveda se você quer estudar a partir da parte da toxologia que hoje eventualmente incluiria uso dos psicotrópicos etc isso é um ramo do Ayurveda mas atenção mesmo que isso tenha sido separado isso não deve ser perdido a noção de que isso faz parte de um todo então você pode estudar uma parte da cadeira só do Ayurveda e se tornar especialista naquela parte da cadeira mas você nunca deve esquecer do conceito da cadeira e perceber que aquela pé da cadeira vem de uma cadeira ou seja por mais que o Ayurveda comece a ser separado num Ayurveda mais cirúrgico num Ayurveda mais clínico nunca um Ayurveda clínico deve desconhecer a parte cirúrgica do Ayurveda sempre uma pessoa quando está estudando Ayurveda deve conhecer todo o campo de conhecimento do Ayurveda num nível geral antes de decidir se ele quer se especializar na verdade isso acaba sempre sendo uma coisa natural em um tantra que no geral em português acaba tendo essa conotação de sexo e não sei o que e tal mas essa parte do Randhasa a gente se diverte muito com as aulas de sânscrito dele porque cada palavra às vezes traz uma caixinha mágica e a ideia do tantra é aquilo que você para entender você precisa entender ele a partir do efeito de rede você precisa entender ele a partir de um sistema integral e a gente ficou discutindo isso com ele porque a ideia é que tantra é que nem você pegar uma rede de pescar e tentar entender ele só pelos pontos que estão costurados na rede sem enxergar o efeito sistêmico ok existe uma coisa em filosofia que é chamado de efeito de emergência do não é emergência do porta de emergência é uma emergência que você tipo dos pontos da rede emerge o conceito de rede é do fato de várias partes estarem conectadas que emerge um fenômeno novo que só pode ser analisado enquanto rede você não pode analisar a rede só a partir dos pontos dos nós porque num nível muito sintético ao você reduzir a análise você perde o efeito holístico da coisa ok então a palavra tantra aqui significa que mesmo que o Ayurveda tenha sido reduzido a setores a angas isso ele não perdeu a noção holística do conhecimento ao qual ele está referenciado ou seja você pode até enxergar um galho de uma árvore e estudar ele de uma maneira mais específica do que você estudar o tronco do que você estudar a raiz mas você nunca pode seccionar ele completamente da árvore e procurar entender ele completamente a partir das partes e a partir das partes construir sinteticamente o todo que é a forma ocidental de estudar a via de regra que a gente chama de um estudo cartesiano você deve analisar até uma parte mínima e da parte mínima gerar o ponto de conhecimento básico para você sintetizar num conhecimento completo e a ideia do que a gente está vendo aqui no Ayurveda é que desde que ele foi percebido por Brahma num estado meditativo ele foi percebido de uma maneira completa de uma maneira que a gente tudo bem essa palavra pode ter um problema de holística e a gente pode até ter uma especialização Ayurveda mas a gente não pode ter um conceito ocidental de que você vai no gastro e o gastro não sabe nada do que está acontecendo com o cara que cuida do pulmão etc e tal ok mesmo que o Ayurveda tenha sido separado modernamente pelos humanos entre um Ayurveda mais clínico um Ayurveda mais cirúrgico um Ayurveda mais isso um Ayurveda mais aquilo o Ayurveda ele precisa ser vislumbrado de uma maneira completa e essa maneira completa ela é vislumbrada através de não só você estudar e ler do Ayurveda e aplicar mas você meditar e através de estado meditativo algumas coisas aparecerem no seu campo mental e você com aquela sensação de uau você ficar meio que chapadão de Ayurveda e o Ayurveda começar a ressoar no seu sistema de uma maneira onde você escuta o Ayurveda sendo soprado nos seus ouvidos depois você pega um pouco de discernimento um pouco de prática e vê aquilo dali faz sentido vai fazer sentido a gente fazer uma adaptação do Trífala indiano para um erva doce linhaça e uva passa ou não vamos testar mas esses momentos de ahá dentro do sistema eles são válidos dentro de uma perspectiva onde no verso anterior estava a palavra Maharishi Ahá que é pelo menos na visão de Sanjay eu concordo bastante a gente está autorizado a ser pessoas que se aprofundam no estado meditativo dentro daquilo ali e deixam o Ayurveda se contemporaneizar no que é necessário sem perder a essência desses princípios dessas verdades que são eternas porém a manifestação disso em regras ao longo do tempo vai se mudando de acordo com os contextos ok então com isso a gente fechou o nosso verso 3 do advento do Ayurveda depois da gente ter lembrado que existia um interesse sincero de uma busca de um desenvolvimento espiritual e de uma busca de longevidade para que esse desenvolvimento espiritual fosse posto que é o verso 2 que a gente viu na sessão anterior questões perguntas colocações comentários etc partiu para a próxima turma escreve para cursosayurveda arroba de e-mail ponto com que a gente se fala por lá namastê om rim ashwina namah tchau até a próxima turma Obrigado.